Olá, meus amores! Hoje na aula de ciência nós vamos ter várias surpresas porque vamos fazer experiências. Na aula passada, né, sobre a matéria, nós estudamos o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante sobre a matéria, as propriedades da matéria, certo? Então, a gente pode perceber que existem vários materiais em nossa volta, eles podem ter vários tipos de textura, alguns são duros, outros são mais molinhos, outros têm cores, outros quebram com facilidade e isso tudo tem a ver com a propriedade da matéria, certo? Que elas são caracterizadas por a impenetrabilidade, que é uma propriedade da matéria tem, elasticidade, massa, volume, compressibilidade e densidade. E aí a gente vai entender o que é que cada um tem a ver com esse assunto, o que é que tem a ver com a matéria, tudo a ver, certo? Então, vamos lá, a impenetrabilidade, ela consiste em dizer que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo. Então, aqui, eu estou aqui nesse ambiente, se vir outra pessoa e tentar ficar no mesmo lugar que eu, eu tenho que sair, porque a gente não vai o quê? Não vai poder estar no mesmo local, ao mesmo tempo não. Então, um entra para o outro sair. Do mesmo jeito, a experiência que vai mostrar para vocês e a gente vai fazer agora, vai falar sobre isso. Então, nós temos aqui um copinho, a Pró colocou um pedaço de, uma folha de papel, né? Está sequinha, como vocês estão vendo, para poder vocês verem a questão da água, né? Se ela vai conseguir entrar ou não e por que ela vai conseguir, não vai conseguir entrar. Então, aqui eu tenho um copo, tenho um papel e tenho o ar, porque o ar também é matéria, né? Então, nós temos aqui duas matérias, né? O papel e o ar, certo? E aí, nós temos aqui um recipiente com água, certo? E a Pró vai mergulhar esse copinho e a gente vai ver se a água vai conseguir entrar, certo? Então, vamos lá. Vamos ver a mágica que acontecer. Um, dois, três e já. Então, ó, a água, ela não conseguiu entrar por quê? Porque tinha matéria. Vamos lá? Vamos lá. Para provar que a água não entrou, a Pró vai tirar o papelzinho que vai estar sequinho, ó. Por que foi que a água não entrou? Porque já tinha matéria lá dentro, que era o ar. Então, agora vamos fazer a outra experiência. Vou botar de novo o papel. E agora eu vou mergulhar o papel e eu vou só abrir um pouquinho de espaço, ó. Quando eu abrir um pouquinho de espaço, a água vai conseguir entrar. E aí, a gente vai ver que o papel conseguiu molhar um pouquinho. Então, se a água molhou um pouquinho, certo? Porque como o corpo é grande, não dá para vocês perceberem. Molhou um pouquinho porque o ar teve que sair para a água entrar. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, certo? Então, essa propriedade que dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, é chamada de impenetrabilidade, certo? Então, se um corpo está ali, uma matéria está ali, tem que sair a outra para poder entrar no outro, certo? Não pode ficar. Vamos lá? A outra propriedade é a elasticidade, certo? A matéria tem a capacidade de voltar a seu volume inicial. Quando eu coloco uma força, como vocês estão vendo aqui no elástico, eu vou colocar uma força puxando esse elástico. Esse elástico, quando eu solto, eu diminuo a força, ele vai ter a capacidade de voltar ao que ele era antes. Para provar isso, a Pró trouxe aqui, ó, o tecido que amarrou o cabelo, né? E é de elástico. Então, eu coloco uma força, ó, coloquei uma força e agora eu vou relaxar. E ele vai voltar ao seu volume inicial. É a elasticidade. No nosso corpo, nós temos a elasticidade. Por exemplo, quando a mamãe, ela tem o bebê ali dentro da barriga dela. A barriga estica, não é? Fica grande. E como é que a pele da mamãe, ela não estava esticada e de repente esticou? Como é que pode isso acontecer? Porque nossa pele, ela tem elasticidade, certo? Então, se a gente, ó, puxar um pouquinho aqui, ó, ela vai voltar ao normal, certo? E tem muitas pessoas que muitas vezes ganham um pouquinho de massa muscular, engorda, depois volta a emagrecer. Aí isso causa, aumenta, diminui, devido à elasticidade do nosso corpo, certo? E aí, esse efeito de aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, que é devido à elasticidade também. Depois, o nosso corpo, vocês podem até perceber depois, vai criar umas estrias, que é devido a esse efeito de estar engordando e emagrecendo. Porque o nosso corpo permite a gente esticar, fazer a questão da elasticidade e depois voltar ao que era antes, certo? Então, o nosso corpo tem essa propriedade, nós somos matéria, né? Então, vamos ver outra propriedade, que é a massa. É a quantidade de matéria que existe no corpo. A gente faz isso quando a gente vai numa farmácia, vai ao médico, a gente se pesa. A gente está ali fazendo o que? Medindo a nossa massa corporal, certo? Nós somos feitos de matéria. E aí, nós somos matéria, aliás. A Pró trouxe essa balança representando a massa, o peso, que está representando aqui com os legumes, as verduras, certo? O alimento. Então, aqui é uma balança para questões de pesar alimentos. Mas a gente tem a nossa balança, né? Que mede a nossa massa corporal. Então, quando a gente vai pesar, a gente vai pesar o que? A nossa massa, a quantidade de matéria que tem no nosso corpo. Volume. Volume é a medida do espaço ocupado pela matéria. Eu tenho aqui uma bola, né? Ela tem esse volume. E aí, eu tenho aqui outro objeto, um coraçãozinho menor que ela. Então, a gente pode perceber que essa bola, se eu for colocar em um local, ela vai ocupar o maior espaço, né? Do que o coraçãozinho de pelúcia, né? Ou então, a gente pode fazer a experiência também com uma bola de basquete e uma bola de ping-pong. Qual é a que ocupa mais espaço? Qual é a que tem mais volume? A bola de basquete, né? E aqui, ó, representando o volume. A bola de aniversário, a bola de açúcar, né? A gente usa, a gente enche de ar, né? E aí, a gente pode colocar o volume que a gente quiser. O ar, ele vai ficar, ocupar aquele espaço, de acordo com o que eu quiser ficar, que a bola fique do tamanho que eu quiser. Aqui, a água está ocupando um copo, um volume do copo. E aqui, um, utilizou aqui tipo um aquário, né? Só que ela fez tipo um jarrinho de enfeite e colocou pedras, cascalhos para enfeitar. Ela preencheu o volume desse jarrinho, desse aquário, certo? Então, o volume é a medida do espaço ocupado. Então, aqui, eu tenho um copinho aqui, ó, e todo ele aqui é medido, tem as medidas, certo? Para saber o volume, o quanto eu vou precisar de matéria para fazer uma receita ou alguma coisa assim. Aqui também, o copinho, a minha garrafinha. Ela está completamente cheia? Não, ela está com o volume abaixo. A matéria, que é a água, está ocupando um volume abaixo, né? Não está completamente cheia como era para ser, certo? Bom, outra propriedade é a compressibilidade. Consiste em ter o volume reduzido quando submetido a uma pressão. E aqui, no caso, dá seringa. Pronto? Quem disse que a Pro não trouxe uma seringa? Trouxe sim. A Pro colocou nessa seringa água, certo? Água. E aí, ó, a medida que eu vou apertando, ó, não saiu. Porque a Pro tampou aqui, ó, o espaçozinho para poder não sair o líquido que está aqui. Quando a Pro vai colocando uma pressão, como falou aqui, ó, o volume que está aqui dentro, o líquido, ele vai reduzir. Ó, deixa eu colocar aqui uma vasilhinha para não molhar, certo? Só para vocês, ó, ó, vai reduzir, ó. Eu coloquei uma pressão, certo? E o volume que estava antes, ele devido a essa pressão, reduzi, certo? Então, essa propriedade da matéria, eu chamo de quê? Compreensibilidade. Eu coloco a pressão e o volume reduz, como aconteceu com a água que estava na seringa. Outra propriedade é a da densidade. A matéria tem alguma quantidade de matéria em algum, por exemplo, aqui são vários tipos de matéria, vários líquidos e cada um tem uma quantidade maior de matéria. Por isso que alguns vão ficar para baixo e outros vão subir, porque outros são mais leves, no caso, esse aqui é o mais leve, porque ele tem menos quantidade de matéria, certo? Então, é a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. E não vamos deixar de fazer a experiência. Eu tenho aqui água, certo? Coloca aqui, ó, água. E eu trouxe também para vocês um pouquinho de óleo. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Será possível que não vai misturar? Eita! Que mágica interessante, Pró. Aqui, a água e o óleo, eles não se misturaram. Por quê? A água, ela é menos densa. E o óleo, ele é... O óleo é menos densa e a água é mais densa que o óleo. Por isso que o óleo, ele ficou mais leve, ele subiu, certo? E não se mistura. Água e óleo não se misturam, certo? Então, a densidade representada na experiência que a Pró trouxe para vocês. Então, ó, cada matéria tem uma densidade diferente. Então, a densidade da água é uma e a densidade do óleo é outra. E aí, devido o óleo ter menos, né, ser menos denso, né, ele ficou para... Ele subiu, certo? Bom, vamos para os estados da matéria. A matéria, a gente pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso, certo? Sólido, líquido e gasoso. E a gente trouxe o exemplo da água, porque a água, ela tem a capacidade, né, um exemplo bem simples, de se transformar e voltar ao que era antes. Se eu pegar um gelo, coloquei a água líquida nas forminhas de gelo, botei lá no congelador. O congelador é bastante frio, chega a uma temperatura onde a água, ela vai empedrar e ela vira gelo. E esse processo de virar gelo, a gente vai chamar de, de quê? De furo, de solidificação. Ele vai solidificar, certo? Que é o congelamento. Eu, se eu deixar um pouquinho aí o gelo, esquecer, vou fazer as coisas, deixei o gelo lá na pia, esqueci de botar na geladeira. Vai acontecer que esse gelo não tá na temperatura, né, lá da geladeira, vai o quê? Vai esquentar ali e ele vai derreter. Esse derretimento a gente vai chamar de quê? De fuzão, certo? E também, quando a água tá fervendo, quando a mamãe bota ali a comida no fogo, começa a borbulhar a água, ela vai entrar aí em processo de ebulição. Então, aquela fumacinha ali não é nada demais, é o quê? É a água, não é nada demais, é só a água evaporando. A gente conhece como evaporação, certo? Então, aquela fumacinha que sai, a água está saindo em forma de vapor de água, certo? Então, a matéria, ela pode ter estado sólido, líquido e gasoso. E como é que eu vou identificar o sólido? O sólido é tudo que é duro, que é rígido. Eu tenho aqui, por exemplo, esse apagador. Ele é duro, ele é sólido. Eu tenho aqui a água, que a Pró trouxe. Ela é, ó, é o quê? Líquida. E o vapor de água está aqui, né? O ar que vai evaporando para as nuvens, né? Que vai virar nuvens, ele é vapor de água, certo? Pronto. Então, as nuvens que vocês veem no céu, nada mais é do que vapor de água, certo? Que os rios, com a temperatura do sol, ele vai evaporando aquela água, os rios, os mares, até a transpiração das plantas, da gente. E aí, ó, começa a ficar bem abafado. Pronto. E aí, vai virar nuvens que vai evaporar e depois é que cai a chuva, certo? Então, o ciclo da água é um exemplo desse processo aí de mudança do estado físico, certo? Bom, como a Pró falou, na natureza nós encontramos a matéria nos três estados. Sólido, por exemplo, a rocha, né? As rochas, elas têm o formato definido, né? Pode até não ser certinha, redondinha, está tudo irregular, todo torto. Mas ela tem uma forma, um formato, né? Já a água, que é o estado líquido, ela só vai ganhar a forma, dependendo do local que ela esteja. Aqui a água, ela está caindo na cachoeira, né? E aí ela vai, por conta da queda, ela vai tendo essas ondulaçõezinhas. Eu peguei aqui, tem uma garrafinha de água, novamente aqui apresentando para vocês. E essa água, ela ganhou o formato da minha garrafa, porque ela vai se adaptar ao recipiente. Do mesmo jeito com a jarrinha, certo? Com o copo. E vocês podem perceber que elas ganham tanto a forma do recipiente, quando a gente vai empedrar essa garrafinha aqui, deixar na geladeira, a gente vai ver que o gelo vai ficar do formato da garrafa. Porque a água, ela sim, ela fica do formato do recipiente em que ela se encontra. No caso aqui, a Pró trouxe a cachoeira, porque ela fica no formato de acordo com o lugar. Que aqui é a cachoeira, por isso tem essas quebrinhas. E o estado gasoso, nós temos aqui o menininho representando, ele está sentindo o vento, sentindo o quê? A brisa, que é o estado, a matéria no estado gasoso, que é o ar, certo? Bom, e aí no livrinho de vocês vai falar sobre o vácuo. O vácuo não existe somente no espaço. Vocês sabiam que lá no espaço não tem o quê? Não tem oxigênio, né? Não tem nada que impeça, no caso, de você estar resquindo, que faça com que você respire, no caso, o oxigênio. É vácuo, não tem nada. E assim, vocês já viram nas embalagens de carne ou de algum alimento na casa de vocês, onde o saco é todo apertadinho, que o alimento fica bem apertadinho? Pois é, esse instrumento aqui, ele vai tirar todo o ar de dentro da sacola para conservar esse ar por mais tempo, certo? Porque com o oxigênio, as coisas também tendem a, no caso, se eu deixar ele por muito tempo aberto, vai acontecer o quê? De ficar ruim, estragar, né? E aqui, ele tirou todo o ar, aí aqui chama de vácuo, certo? Tirou todo o oxigênio daqui, todo o ar, e deixou sem ar nenhum, certo? Para conservar o alimento. Então, não existe somente vácuo no espaço. A gente pode fazer artificialmente também. Bom, e no outro assunto, vai falar sobre as transformações da matéria. A matéria, ela pode sofrer transformações físicas e transformações químicas, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, quando a mamãe coloca o arroz no fogão, no fogo, né? Para preparar, vocês observam que houve uma mudança. O arroz entrou cru na panela e depois ele aumentou do tamanho e ficou mais molinho, não foi? Pois é, essa é uma transformação física. Mudou o aspecto. Deixou de ser arroz? Não, só mudou, não foi? O sorvete, aqui, ele passou por uma mudança física. Ele estava congelado, veio a temperatura mais quente e ele derreteu. Deixou de ser sorvete? Não. Perdeu o sabor? Não. Mas ele mudou fisicamente, não foi? Pronto. As transformações físicas, a gente vai agora voltar um pouquinho, né? Que a gente já viu um pouquinho lá na outra imagem. Então, as transformações físicas da matéria. Solidificação. Como é solidificação? Quem lembra? É a água líquida, líquida, virando gelo, solidificação. A fusão é o gelo virando água, virando líquida, a água é forma líquida. Aí tem liquefação ou condensação, que é a água, ah não, aqui, vaporização. A água ferve e ela vai evaporar e vai virar nuvem, vaporização. E quando a nuvem fica bem pesada lá, ela vai condensar e vai o quê? Chuver, né? Então, quando ela desce, ela condensa e vai virar água de novo, chama de condensação, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de matéria, transformação da matéria fisicamente, certo? Transformação física. E eu trouxe aqui um papelzinho. Pronto. Um exemplo aqui. Um papel normal, né? Como você já tem conhecimento. E aí, ó, a prova vai fazer o quê? Vai rasgar esse papel. Ele se transformou, foi, em pedaços de papel, certo? Deixou de ser papel? Não. Ele perdeu a sua composição de papel? Não. Mas ele mudou. Ele mudou fisicamente. Ele era um papel grande e virou pedacinhos de papel. Não foi? Pronto. É um exemplo que a gente viu agora a prova fazendo. Aqui no caso, chocolate. Eu pego a barrinha de chocolate, derreto lá no fogão, né? E tudo. E depois, ó, eita, agora o chocolate derreteu. Será que não tem jeito mais pra voltar a ficar durinho? Tem sim. Eu pego, coloco nas forminhas, aqui o ovo de páscoa, né? O ovo de chocolate. E eu vou colocar nas forminhas, vai para uma temperatura mais baixa e ele vai, o quê? Vai solidificar. Então, ele é um processo onde tem volta, né? E eu posso derreter de novo? Posso. Posso voltar a ficar sólido de novo? Posso. Então, a transformação física, ela tem a capacidade, ela pode voltar ao que era antes, certo? Sem perder a sua, a substância. Ele deixou de ser chocolate? Deixou de ser doce? Não. Só mudou o aspecto. Aqui era derretido e aqui ficou sólido, né? Bom, as transformações químicas já são diferentes. Nas transformações químicas, a mudança na composição química dos materiais formando novas substâncias que não existiam antes. A restaura não pega a receita do bolo, pega vários elementos, vários ingredientes, aliás, mistura tudo e vira um bolo. Tem como eu voltar a ter os ingredientes depois que eu misturei? Não, porque ele já passou por um processo químico, virou um bolo. Aqui nós temos umas correntes todas enferrujadas. A ferrugem acontece nos ferros que, em contato com a água, ele vai oxidar, que a gente chama de ferrugem, né? Então, vai ficar assim, com esse aspecto de velho, de desgastado. E aí, tem como voltar a ser o que era antes? Não, porque ele já passou por um processo químico, mudou a substância, o ferro agora ele oxidou, ele virou ferrugem, certo? Aqui, riscando o fósforo. O fósforo está ali, a madeirinha, né? Aí tem o risco entre a combustão. A combustão é uma reação química, certo? E depois, ó, essa madeirinha vai toda ser perdida, porque o fogo vai queimar. Tem como voltar tudo de novo? Não, porque passou por um processo químico, que foi a combustão, certo? E outros exemplos, certo? E essas transformações que não tem como voltar o que era pra ser antes, a gente chama de irreversíveis. Reversíveis é aquele que tem como voltar ao que era antes, né? Irreversíveis, não. Tem um izinho na frente. Irreversíveis, eu não posso voltar ao que era antes, tá? Reversíveis, sim. No caso do papel. E o papel, pra você era aqui que eu tô todinha, como é que vai voltar pra ele ficar grande novo? Aí é o processo da reciclagem. Eu vou fazer aquele processo da reciclagem, batendo no liquidificador e tudo, deixar numa forminha. Como eles fazem pra fazer o papel? E ele volta a ser papel, certo? Então, como existem muitos cadernos recicláveis, papel reciclado, é esse processo. Esse era o papel que era antes, normal, foi usado. E eles aproveitaram e voltaram a ser o papel só que reciclado, certo? Então, por isso que o papel entrou no reversível, uma transformação química, certo? Aí aqui um exemplo de transformação irreversível. Tem a carnezinha, né? A carnezinha de bode, porco, de bode. E eu pego, cozinho, passo pelo processo de cozimento. A carne tá bem assadinha, bem gostosinha. Tem como voltar a ser carne porua? Não. Então, é uma transformação irreversível. Não tem mais jeito, tá? Vamos lá. A batata, eita, todo mundo gosta de uma gatinha frita, né? Bom, a batata passou pelo processo de fritura, passou pelo aquecimento, foi cozida, foi fritada. Virou batata frita, ou batata cozinhada, como tem gente que gosta de cozinhar. Tem como voltar a ser batata normal, crua? Não. É um processo, uma transformação irreversível. E ele passou por uma questão química também, né? Transformação química. Ah, e o suco de laranja? O suco de laranja, pra matar assim a sede, matar o calor, eu vou, pego, passo um suquinho de laranja, bem geladinho. Tem como voltar a ser laranja? Não. Porque ele passou por uma transformação química também, né? Porque a questão do suco, passa a ser nitificador e tudo. E além de ter passado também a questão do fisco, né? Deixou de ser laranja e agora é um suco, certo? Mas aqui já é um processo irreversível, certo? Não perdeu as propriedades. No caso, ele não se engloba como químico. Por quê? Porque ele ainda tem o mesmo sabor da laranja, só que em forma de suco. Só que ele se engloba porque ele engloba na questão da transformação irreversível. Ele não tem como voltar a ser laranja, certo? Então, finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vamos tirar as dúvidas com a própria Mirna nas aulas, durante as aulas interativas e presenciais, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.